Mas beleza, então, eu já quero falar com a nossa amiga Juliana aqui, né, vamos bater um papo. E a Maria tem algumas perguntas para a Juliana também, não é, Maria? Exatamente, eu tenho. A primeira pergunta para você, Ju, é o seguinte, você é uma baterista, lógico, eu vou ser sincera, eu conheci para mim, você foi uma das primeiras bateristas brasileiras que eu conheci, né, lembro muito bem do primeiro show que eu fiz, que eu vi, né, do Crucifixo no BR, que foi no Barul Metal Fest em 2013. E como que você está fazendo durante essa época de pandemia? Porque, assim, os outros músicos da banda, né, é mais fácil para estar tocando uma guitarra, um baixo, você toca uma bateria, lógico, não dá para ficar parada, existe também uma questão da preparação física, como que você está lidando para quando você voltar a apresentar, lógico, eu sei que vocês estão então preparando o álbum, você tem bastante novidade, como que você está fazendo para estar ensaiando, para não estar parado, essa sua parte? Bom, então, eu não tenho, na verdade, uma bateria, né, então, eu tenho várias peças de bateria, mas não tenho a bateria, o kit completo. Então, eu, está tudo no estúdio, que a gente sempre ensaia no estúdio, eu uso sempre a bateria que tem disponível lá, ou nos shows, a bateria que tem disponível nos shows, então, por isso fica difícil para mim, eu não estou praticando, eu tenho uns pads aqui, mas é muito sem graça praticar em pad. Não é a mesma coisa, né? É, não é, não dá para meter o pau na bateria, não dá. Aí, eu estou continuando com o meu, porque eu faço muita musculação, pilates, alongamento, faço milhões de coisas para manter a minha pegada, para manter a minha resistência, fôlego. Então, eu continuo fazendo aqui em casa, montei uma minha academia, então, eu estou treinando bastante, faço exercícios até para os dedos, para não perder a pegada da paqueta e tudo, então, vamos ver, né? Pelo menos, acredito que eu vou conseguir, eu preciso estar em forma para tocar as músicas do próximo álbum, que está bem foda de tocar. Pô, bacana. E você falou do próximo álbum, né, que ele já está praticamente preparado, né, que se não me engano é o Human Decay, né, o próximo álbum de vocês, e vocês, recentemente, agora, acho que foi no finalzinho do mês de maio, vocês contrataram mais um guitarra, né, que é o Michel Turini, se não me engano, acho que é Michel Turini. Então, assim, qual foi a... a que ponto vocês chegaram a essa conclusão, que precisaria de mais um guitarra, e como foi esse processo de escolha para chegar até o Michel? Bom, a gente... isso faz parte da evolução da banda, né, que a banda era mais black metal old school, e ela foi evoluindo, indo mais para o death metal, então, por isso que hoje em dia a gente, se, digamos, se autorotula, black and the death metal, pelo nível das músicas novas, e com isso a gente viu que tinha essa necessidade de ter um novo guitarrista, mais um guitarrista, né, para fazer os solos, principalmente desse novo álbum, que a gente convidou o Sebastian Karsen, que é o produtor do Estúdio Hurricane, que foi onde a gente gravou, e inclusive está terminando a mensagem, e então ele fez os solos conforme as ideias do Márcio e tal, e com isso a gente... foi em janeiro, agora, no início do ano, lá em Porto Alegre, né, e daí a gente pensou, poxa, a gente precisa de mais um guitarrista para ficar legal essas composições novas e tal, então, eu já tinha, eu já conhecia o Michel, o Márcio conheceu depois e tal, o pessoal, e o Michel, nossa, eu ouvi uns vídeos dele tocando no ano passado, muito animal, assim, toca muito, e é um cara muito gente fina e que ele estava sem banda, veio do interior e ele estava querendo entrar em alguma banda que tivesse as mesmas ideias que a gente, os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, então, combinou totalmente, foi muito foda, e a gente, inclusive, ia tocar, ia fazer uma primeira apresentação com ele, no dia, no sábado de Aleluia, e lá na Woodstock Records, só que por causa do vírus, né, dessa pandemia, infelizmente, teve que cancelar, mas acho que, de repente, ano que vem a gente consegue voltar ao normal. Legal demais. Agora eu vou fazer a minha pergunta para a Juliana também, que é a respeito do videoclipe, né, um videoclipe muito legal, quero colocar no ar aqui agora, da música Bomber, do Motorhead, né, e foi feita uma animação muito bacana, Juliana, foi ideia de vocês, assim, quem fez esse videoclipe para a banda? É, então, a gente teve essa ideia louca aí de fazer um videoclipe animado, a gente inspirou, nos videoclipes do Optuary, a gente viu que eles fizeram uns videoclipes animados, que ficaram muito legais, a gente pensou, poxa, por que a gente não faz isso? E, inclusive, a gente consegue colocar o pessoal do Motorhead, uma coisa, assim, muito massa, a honra de ter ele, a memória dele. Legal demais, né? Aí foi feito aqui, foi feito por quem mesmo? Você já falou para as pessoas que não ouviu? Foi feito pelo Mike Poloni, do Square Design Studio, lá de Porto Alegre. Ah, muito legal, né, cara? Eu achei, eu vi quando vocês lançaram, achei muito legal. Tem, assim, uma pegada legal, uma homenagem, né? Vocês também participaram, foi do tributo da Secret Service, não foi? Sim, foi em 2017, se não me engano, que eles lançaram. É, eu tenho esse tributo aqui, é muito legal. Sim, e a gente daí fez uma versão bem da F-Metro, bem empurrada da Bomber, já refletindo mais ou menos o nosso estilo atual, digamos assim, a nossa evolução musical. Ah, tranquilo. Vamos ouvir um pouquinho aqui, essa plataforma não é muito legal que faça áudio, mas vamos ouvir um pouquinho. Gostei demais, parabéns para vocês aí, parabéns pela luta também do Anderle. e o Anderle, né, com toda essa luta aí. Ah, obrigada. Ah, inclusive, não sei se tu percebeu ali o motorista que está ali no carro, inclusive é o Mike Poloni. Ah, é? Pois é, não sabia. Mas, legal. É, inclusive, foi inspirada em cenas que ele fez a nossa, fez junto com a gente a turnê europeia, ele foi nosso hold aleatório, por isso que ele teve essas ideias. Ah, legal. Parabéns, então, parabéns por toda essa luta. Maria, valeu mais uma vez. As mulheres vão estar aqui. Ju, obrigada, tá? Valeu, valeu, valeu. Seja nas bandas, vamos que vamos, que tem muito o que somar aí as mulheres dentro da cena metal nacional. Valeu, hein? Até a próxima. Valeu, valeu. Até mais. Até mais. Até mais.